E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Maria e com a Mayara e a gente vai fazer mais um elenco perfeito. E dessa vez a gente vai falar todo o elenco do livro Teto para Dois, de Bette O'Lear, a maior ficha que a gente tem. Beleza, vamos fazer nosso elenco perfeito de Teto para Dois. Aproveita e já deixa aqui nos comentários qual é o elenco de vocês pra esse livro, pros personagens desse livro. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação. O link pra você comprar os livros da Bette O'Lear estão aqui embaixo. E as nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo também. E bora pro vídeo! Primeiro eu queria falar que eu amo fazer o elenco perfeito com vocês, é muito gostoso. É o arquivo confidencial! Tife, vai, vamos de Tife. Tife, tá bom, ó. Qual é o que eu gosto da Tife? Ela é alta. Não pensei nisso, esqueci. De representatividade, ela é alta. Então eu quis pegar alguém alta. Ela também tem curvas, então ela tem um corpo natural, bonita pra caramba. Só que é difícil enchar atrizes altas e com curvas em Hollywood. Aqui fica com uma crítica pra Hollywood. A Karen Gillian. Ela é alta e ela é um tanto com a cuiva. Ah, eu sei quem é! E a Nébula. Eu gosto dela, eu gosto dela. Legal, gente, legal. Eu acho ela até melhor que a minha, na verdade. E ela é muito epitânica. Então ela vai ter um sotequizinho também que a gente gosta. Nossa, ela tem muita cara da Tife. Gostei, gostei, gostei. Eu escolhi uma, mas agora eu quero escolher a sua. Tá? Não, primeiro, vou explicar. Na verdade, a minha primeira escolha não era essa. Só que o que acontece? A minha primeira escolha, ela tem uns 40 anos já. Então não vai encaixar muito pra Tife, entendeu? Aí eu falei, vou pegar a outra. Daí eu meio que não tive muita criatividade nessa parte. E aí, a minha primeira escolha era a Bryce Dallas. Eu queria que fosse essa, porque eu acho que ela tem um... Ela é boa atriz e tal. É, boa atriz. Incrível. Olha, olha o aniversário dela. Mentira, Bryce, parabéns! Parabéns! É que a gente tá gravando dia 2 de março, então... Parabéns, Bryce! Mas eu escolhi a Emma Stone. Emma Stone! Porque eu achei ela engraçada, achei que tem uma vibe que ela consegue entregar, assim. Eu terminei, mas é que ela não é tão alta, meu Deus. É, mas eu acho que é melhor, mal também. A minha escolha pra Tife foi a primeira pessoa que surgiu na minha cabeça. Eu acho que é uma pessoa legal. Eu não sei falar direito o nome. Ela chama Alexandra Breckenridge. Ela também é meio rizinha. Às vezes ela falou e falou alguma coisa. Uma cara de Tife, uma cara de Tife. É, uma coisa. É, ó. Vamos pro próximo, que é o Leon. O meu é o mesmo da manhã. E o meu não. E o mesmo, acho que de todo feno. Que é o que tem que ser. Porque quando eu li, ele exatamente imaginei aquilo. Que é a Dave Patel. Ele é alto, ele é gato, ele entrega boa cor. Bom, eu primeiramente não escolhi ele. Claramente as discussões também falam que, tipo, ao primeiro ver da Tife, ela não se interessou automaticamente pelo Leon. E aí, eu imaginei que com a personalidade dele, é aquele tipo de pessoa que a gente fala, tipo, Ah, a primeira visão, ah, ok. Aí você vai conhecendo a pessoa, você fala, não, essa pessoa tá ficando bonita pros meus olhos, entendeu? Eu, tipo, tô gostando. E aí, eu escolhi um personagem, um personagem não, um ator que eu gosto muito. Que eu acho que ele é muito carismático. E eu acho que ia ser muito fácil de ter essa pegada pra gente também, assim, como a Tife, entendeu? Que eu acho que ele passaria uma vibe bem legal. Eu gostaria de ver ele, tipo, numa comédia romântica, porque eu ainda não vi ele numa comédia romântica. Que é o John Boyega. Não é esse? Ele fez Star Wars. E ele também tem essa coisa de você conhecer ele meio como Stormtrooper ali. E eu já tô chegando no aniversário também. Gente, eu acho que isso é conexão. E aí, ele todo cativa a gente durante o filme. Então eu falei assim, não, ele vai ser um bom lento. Tá vendo? E aí eu falei, ah, ele vai ser um bom lento. Aí eu deixei ele, gostei. Eu acho que ele tem um sorriso legal também, pra fazer esse contraste. Passaria por um enfermeiro. E é isso. Eu não quis ir a Batânia por um enfermeiro. É, Batânia, 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 Batânia. É, eu tô falando que eu acho que ele tem uma cara, tipo assim, de acolhedora, entendeu? A maioria escolheu um PA pra saúde. Tipo assim, não. Não, um PA. Um beijo PA. Eu imagino dele pra até o que eles usam de enfermeiro verde. E a brisinha branca por baixo, que a maioria não é nada. Hum, amor. Tá, vamos para o humor. Gente, eu brisei, agora que eu tô vendo quem eu escolhi, eu brisei muito nas minhas escolhas. Ah, pra variar um pouco. Não, não é o correto. A gente só tá escolhendo. Ah não, ninguém falou o que tinha que ser. Não vai ser a verdade, não sou eu, a diretora de elenco. Eu tô falando que é a verdade absoluta, amor. Amor, eu peguei um, que ele é um amorzinho. O meu também é. Ele tem o coração de todos. O meu também é fofo. E ele é o Dom Rao. Dom Rao, não sei como eu falo, mas ele não é fácil. Que é o que o Isley, entendeu? Ai, Mayara, eu sabia que você ia colocar um... Ele é muito amor, muito. Então, ele tem essa coisa... Eu adoro o texto de tempo. Ah, eu acho que ele funciona. E ele tem coisa atrapalhadinha, assim. Eu acho que ele funciona. Eu acho que ele funciona bem ainda. Gostei, galera. Gostei. Mas é que vocês vão dar risada, eu também escolhi o ar. Mas aí, todas essas coisas... Eu imagino o Mo... Os da Kevron. Não. Não é os da Kevron. Mas é a pique dos da Kevron. Ah, na verdade. Eu imagino o Mo... Tipo assim, eu peguei esse ator. Você pegou ele? Não. Quem dera as outras pessoas. Inclusivo aqui, galera. Eu escolhi ele. Porque, tipo, eu vi um negócio que ele fez recentemente. E ele já estava com uma característica um pouco mais velha. De barba, assim. Eu acho que ele ia funcionar para fazer um coadjuvante. Entendeu? Porque atualmente ele vai estar fazendo mais personagens principais. Ai, meu Deus. Já sei quem eu acho. Quem já é? Tom Holland. Não. Ah, bom. Não, Tom Holland é muito novinho. Ah, eu não sei. Muito novinho. Não, não. É um de novinho? Não, mas aqui... Ai, gente, desculpa. Eu confundo Tom Holland toda vez com o ex da Taylor. O ex da Taylor. O ex da Taylor. Não. É que é Tom Holland. Mas eu escolhi um que tem a ver com a Taylor. Que é o Dylan O'Brien. Ai, eu deixei ele com uma opção. Eu achei ruim, não. Não. Eu achei que ele é fofinho. Eu escolhi ele porque eu achei que ele funcionava. Ele seria um personagem fofinho. Eu deixei ele com uma segunda opção. E eu imagino ele com barba mesmo. Mais velho, assim, pra poder fazer esse personagem. Como o Jake Gyllenhaal. É, é isso. Dylan O'Brien é tudo na vida. Ele é tudo. E aí eu falei, ah, vamos colocar ele no filme. Então, eu tinha colocado o Dylan O'Brien como segunda opção. Mas como eu peguei... A primeira pessoa que veio na minha cabeça quando pensa numa coisa fofinha. Tipo fofa, meio desajeitadinha, meio... É o Adam Brody. Ele faz o set de... Deu o C-Fave lá atrás. E hoje em dia ele tá muito mais adulto. Ele é lindo. Ele faz Shazam também. Fez Shazam. Fez Shazam. Ele foi o menino mais velho? Foi o da Muleta. Ai, eu amo muito. Ele é muito bom. Ele é muito... Ele é muito bom. E tipo, quem assistiu o C-Fave? Sabe que o C-Fave é a coisa mais fofinha do mundo. E o humor dele do Dylan. Ah, é a mesma coisa. É. Ah, então tá feito. Só que ele é bem mais velho, né? Tipo, uns 10 anos mais velho que o Dylan. Então... A Gert. A Gert é aquela mulher que pau. Pau-pau. Ela chega e fala. Com ela é preto no branco. Ela não leva desaforo. Ela chega e manda. Ela é advogada. Não, 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 não. Eu peguei. Cintia Eriva. Erivo. Erivo. Perdão. Cintia Erivo. Ah, tá. Porque ela tem cara de mais velha, mas ela não é. Wicked. Nossa, ela fez... Ela vai ser a Elfa, Banda. Chocada, nossa. Ela tem 25 anos. Ela tem 25 anos. Então, e eu acho que ela tem uma cara muito, tipo, não sabe? De cheiro. Tem mesmo. Nossa, eu acho que ela... Cintia Erivo. Cintia Erivo. Gostei. E ela com humor. E eu fico um casal, gente. Ia. E eu fico um casal, assim, um tchutchuco. Legal, gostei. Um tchutchuco. Mas eu acho que ela combina mais com o seu humor. Com o humor. Que lindo aí. É. Então, eu pensei nesse casal. O casal. Você pensou no casal inteiro. Bom, a minha, eu pensei... Eu vou dar uma oportunidade pra ela, tá? Tá bom. Porque, assim, ela... Eu só vi um papel dela que ela era muito fofinha. Mas eu tô contando que ela vai entregar, entendeu? Tô contando que ela vai... Vai lá e vai mostrar pra gente que ela é uma atriz real. E que ela sabe fazer... Aqui, ó. Versatilidade. Que é isso que importa. Eu peguei a Elliot Salt. Ela é novinha? Não. 28 anos. Ah, 28 anos. O dia, ontem 30. Então, eu imaginei ali o mesmo, entendeu? E aí, eu falei... Meu, ela fez o Wings, né? E na Wings, ela é super introvertida. Não, ela não é tão introvertida. Mas ela é, tipo, um pouquinho mais... Não, insegura. Insegura, é. Exatamente. Então, eu pensei... Eu vou dar uma oportunidade pra ela, entendeu? Então, eu falei assim... Cara, tem tanta gente precisando de uma oportunidade na vida. Vamos ver se ela consegue fazer uma Gurt, entendeu? Assim, de falar tudo na arte e tal. E de outra aplicação, né? Contamos. A minha Gurt, eu também pensei igual a Mayara. Você é uma pessoa que tem uma imagem imponente. Embora a minha atriz seja o oposto da da Maya. Você é uma pessoa que tem uma imagem imponente. Uma pessoa alta. Porque eu acho que a pessoa que é a outra, ela não é. E eu escolhi a Blake Livre. Então, eu acho que a imagem dela passa... A Mayara, Luísa, ela é apaixonada nessa atriz. É a melhor, tá bom. Aonde ela... Nossa, gente. A Blake Livre, tá em 40 mil. Eu nunca escolhi a Blake Livre ali pra nada. Acho que foi, não. Eu vou achar. Eu vou achar. Se ela escolheu alguma coisa. Ou ela falou Blake Livre em algum lugar. A Blake já esteve na boca dela em algum momento. Não, ela não sai da minha boca. Porque ela é a maior do mundo. E ela vai fazer par com a... O Mo? Marido da Blair. Eu não assisti ela aqui. Eu não assisti ela aqui. Mas não se não tem. Olha, né? Então já criaria... Vai ser mais alto de produção. Já criaria um climão, que é bom pra gente saber a história dos bastidores. A Rachel. Eu quis fazer aquele participação especial, entendeu? Aquele... Olha que galinho. Aquele famoso. Aquele famoso. Ainda fazendo filme. Então, eu escolhi a Emilia Clarke. Pra ser a Rachel, entendeu? Pra tá lá e fazer uma pontinha. É, legal. A Rachel, ela descreve ela como uma pessoa, tipo, padrão bonitona. É. Daniele Galligan. Que ela fez Sombriossos também. Ela foi a Nina. E eu acho que, tipo, ela pode entregar, assim, uma fashionista também, sabe? Uma mais padrãozinho. Olhos claros, moreno, entendeu? Ah, ela foi a menina do... Isso, do gelo. Isso. Cara, ela é alta e ela tem curvas. Ela poderia ser muito... A Tiff também, né? É, sim. Eu ia falar que poderia ser a Bryce. Mas olha que tá o nome na boca. Mas é porque, tipo, a Bryce também tem essas características. Eu repeti, eu mais uma de elencos passados. Eu não lembro de Enfiel, mas de Enfiel em algum lugar. É porque a Mariana agora me falou, eu falei, quem que é a Rachel? A Mariana falou, ela é fashionista. Foi a referência que eu tive. Tá bom. Adivinha quem eu escolhi? Quem? Black Livre. Não. Poderia ser, porque ela é fashionista. Eu escolhi a Lili Collins, gente. Lili Collins. É, a menina é fashionista. É, é a descrição da gente em Paris. É fashionista do emprego. Eu já escolhi ela pra ir em algum lugar, mas é isso. É isso, gente. O Martin. Tá, eu escolhi pra Martin alguém pra quebrar o gelo. Eu sou uma coisa, eu nem sei. Meio inusitado, mas que acho que vai trazer uma pessoa que está habilidade com um personagem. É uma pessoa que, tipo, eu não acho que eu nunca vi ela fazendo um personagem. Vai, sério. Mas ela tem uma parte de humor muito forte. Mas ela vai ter, tipo, um sarcasmo, assim, essa coisa mais irônica. Ah, eu acho que ele funciona bem. Ele funciona bem, eu acho. Ele é gato, faz um trisal com elas. É ele que fez o trisal com elas. É. Nossa, amiga. Eu lembro dessa notícia. E eu conheço ele, mas eu não liguei o nome da pessoa. Ainda não, Lu. Não. Nossa, gratíssima essa aqui. Eu gosto dele também. Gosto dele. Ele pega. Ele é muito engraçado também. E ia ser também uma participação especial, entendeu? Porque a gente, tipo... Ah, é. Escolhi esse aqui. Mas eu acho que porque ele ia trazer um humor também. Só que, tipo, assim, o humor... Sabe aquele humor, blázer? Eu acho que ia combinar com o chefe que você tá perguntando. Será que ele tá sendo filha da puta ou será que ele tá sendo engraçado, entendeu? Uhum. Aí ele ia trazer esse negócio. Aí eu peguei ele. É um reizinho. É... Ele é bom de tudo que ele se propunha a fazer. Mas eu acho que ele bate perfeito nesse estereótipo. E que a Kess já assistiu Mindhunter vai entender isso. Eu escolhi o Jonathan Moura. Ele é... Em Mindhunter, tipo... Eu imagino ele certinho, assim, porque ele tá sem... Eu não conhecia ele. Eu também não, mas muito presente. Ah, ele fez o Frowns. Ele deu o Frowns. Não, mas eu não vi. Ah, agora... Muda, hein? Legal. Muda, ator muda, hein? Justin. Justin. O boy lixo do livro. Eu peguei um boy... Um ator que já tem um histórico de boy lixo. Nossa, mas aí... Não, o histórico de personagem pode... Você vê que eu me lembro do meu. Eu certeza que eu me lembro do meu. Ele não é tão hypado, né? Eu acho que nem o meu. Eu nem lembro do meu nome. Ela é hypadinha. Que é... Ele é um cara padrãozão, mas não é um homem, eu disse, é maravilhoso, lindo, ahá. Ele funciona. Mas... É. Entendeu? Ah, tem as características que eu não me acho, mas ele não é nada. Que é o Oliver Jackson Cohen. Entendeu? Você vê? É o... Nossa, igualzinho. É o Jake Galalau da Shane. Igualzinho, igualzinho. Você fala assim, ah, eu quero... Igualzinho, cara. É o Jake Gyllenhaal, mas eu não sei onde eu posso encontrar. E você vai procurar um genérico na Shopee? É esse daqui. Nossa, igualzinho, mãe. Combina. Nossa, combina muito. Combina muito. Inclusive, o Jake Gyllenhaal podia ser o Justin. Podia mesmo. E a T-Ludgy. Beijo, beirinha. Esse. Ah, lembrei o que ele fez que eu peguei. Ele é o Cormac. Do Harry Potter. É, e aí eu achei que ele funcionava como o Justin. Ele tem uma carinha de idiota. Ai, meu Deus, ele é o Príncipe de Bridgeton. Ai, eu acabei de falar. Desculpa, amiga. Gente, eu não acabei de falar. Desculpa, amiga. Eu sou um pouco desligada, mas desculpa, enfim. Ele fez o Príncipe de Bridgeton no Príncipe de Gatata e tal. É porque não dera nem pra estar lá, sabe o que que tá acontecendo. É, não era nem pra estar lá. Aí, mas eu acho que ele funciona porque o quê? Padrãozinho também não é homem, meu Deus do céu. Não é o gato, maravilhoso. Não é. Também não, entendeu? É isso. Eu escolhi uma pessoa tal como a mãe. Eu tenho uma história com personagens de caras idiotas. Que tá movido. Maripoadores. Mas que tem um físico ali que você fica, Ah, meu Deus do bonitinho. Quando eu falei, ele tá te matando. Nossa. Não, você vai entender. É o Pan Badway. Ele faz o... Ah. Gente. Ah, ele funciona. Tem uma cara de cozidão que tem. Nossa Senhora. Quem? Eu escolhi uma, que também é uma aparição especial. A minha também. Pra, tipo, pras pessoas que assistiam coisas antigas. É Lily James. Ah, nossa. Mas ia ser legal ela fazendo uma pessoa, uma, tipo, totalmente o contrário. E ela tá, tipo, a Melana Anderson agora, então ela tá high-fazer. Ah, eu quero muito assistir pra mim, Tomy. Eu escolhi a Kiki Palmer. Hum. Eu acho que ia funcionar super legal. Nossa, você vai tão bom falar da Kiki Palmer. Sim, só que eu gosto dela. E aí, tipo, eu achei que combinava, assim, que ela ia ter uma força legal pra ser aí, sabe? Vai, Maria Luísa. Na hora que a Maia abriu o livro, a Maia abriu o livro, e a gente lembrou que tinha cabelo curto. Aí, na hora que ela falou, eu vou ter uma força de cabelo curto. Sendo que, tipo, pode crescer, né? A Uci Ray, ó. Ah, ela funciona também. É. Cara de cozida. Agora, eu falei Kiki Palmer, mas se bem que a Kiki Palmer ia ser muito legal de Tiff, né? Eu sei que não tem, né, cara de cozida nada, mas é que, tipo... Ah, ia. É que ela entrega muito. É que ela entrega muito, né? Tem que ela tomar o dela e digo, ui, vou fazer isso. Não vai ter a... Peguei na sereia? Peguei na sereia? O Richie. Eu peguei um famosão mesmo, falei, tá na vibe, eu peguei ele mesmo, porque seria incrível ver ele mais uma vez no dela. O meu, você foi. Eu peguei alguém... Você colocou ele mesmo? Não. Eu peguei alguém que, tipo, fosse parecido com o Tiff e o Patel. Eu não sou irmão. Eu também, eu também. Se bem que eu não lembro se a discussão se faz, se eles eram parecidos. Enfim. Mas, gente, irmãos. Irmão. Eu sou igual a minha irmã? Eu sou igual a minha irmã. A Maia não tem irmão. Mas... Ela é igual a mãe dela. Eu peguei o Alex Woll. Ai, ele pegou mãe. Nossa, ele pegou nem o dedo de mãe, né? Ele pegou outro dedo de mãe só. E é coitinho. Eu gosto dele, eu gosto dele. Ele é muito mais. Mas eu achei... É da editária que ela se tá postulindo. Tá, eu escolhi... Do que de rei, sim. Foi. Foi? Foi. Gente, primeiro, ele é lindo. Segundo, vamos ver ele fazendo um... Mas ele é mais velho que o de um boiaca. Eu não lembro se ele é mais novo ou mais velho, mas eu lembro que eles tinham uma idade parecida. Eu não sei, não lembro. Me diz comentário. Mas eu coloquei ele porque eu achei que funcionava, queria ver ele sendo que ele é novo. Achei que ia ser legal ele fazer um negócio, assim, diferente do que ele tá fazendo de Duke, essas coisas e o que mais. E o conde Duke vai fazer um prédio dele. O que foi presente justamente em condeleiro. E daí, eu escolhi, eu não sei pronunciar pra gente, é Minamassu. É o Aladdin. Eu pensei nele, eu tiro o colher dele, ele era a minha segunda opção de... É, porque tem aquela coisa de galã e... Adoro ele. E ele já fez o papel de um ladrão, que é uma coisa... Assim, era minha segunda opção. Então a gente pode fechar com ele. Funcionou. Acabou. Tem a Holly. A Holly só não se escolheu. A Holly e eu e a Mayara, a gente não teve tempo de escolher uma criança feminina. Gente, não tem criança, não tem. Eu escolhi essa, a Presley Smith. Ai, bonitinha. Ah, lembrei de onde que eu peguei ela. Eu assisti Desventuras em Série da Netflix. Ela é muito grandona. É, Desventuras em Série da Netflix e ela faz a bebezinha. A Sunny. A Sunny do Desventuras em Série. E aí eu acho que ela seria uma boa Holly. Com a gente, ela é fofa. Nos últimos tempos, tudo que eu assisti não envolvia nenhuma criança. Só cruela. Eu pensei numa menina, a Dara, não sei quantos que eram do Disney's. Dara? Ai, porque ela faz Shazam também, tá? Ai, ela é muito boa, mas ela já não faz isso. Gente, ela faz alguma série da Disney, não faz? Deixa eu ver aqui. Ela faz a quente ou a Sophie? Ai, ela é muito fofa. Eu não sei, eu só vi que ela fazia Disney's também. Ela é a Anne, ela é filha do Random, é, Ara? É, então. Ela é muito fofa. Ela é a criança mais fofa que eu já vi na minha vida. Não, e tipo, agora na sexta temporada do Disney's, ela tá mocinha. Ela já tem, tipo, sei lá, uns 14 anos. Ai, não funciona. É, então. E eu fico muito triste. Ai, não funciona. E eu fico muito triste porque, tipo... Mas se fosse ela do Shazam, tudo. Ela é perfeita. Ela é perfeita. E o último é o Sr. Pryor. Ou Sr. Pryor. Felipe Sr. Sim. Eu escolhi um que é, tipo, assim, participação especial, como eu já disse. Gostaria de ver ele fazendo, ainda mais pela trama que tem envolvida com o personagem. Que é o Robert De Niro. Eu amo ele. Eu adoro ele. Me assisti estagiário. Me assisti vários. Mas é isso, eu escolhi o Robert De Niro. Eu escolhi Jim Broadbent. Que é Horacius Luggenhorn. Ai, que fofo. Que fofo. Horacius. Ó, gente. Gosto. Deu um cachecol pra esse homem. Deu um tricô pra esse homem. Eu gosto. E esse é legal, velho. É o Tim Merterson. Só que, tipo, tem que escolher uma foto dele em Virgin River. Porque tem umas fotos dele bonitão aqui. É bonitante do que? Acho que eu vou ficar acabado. Não. Tem que ter uma foto dele mais nova, tipo... Ai, Marai. Marai. Ele tá assim, em Virgin River. Tipo, já tá... Funciona. Não é que é que tá, né? Funciona. Funciona. Gente, é isso. Esse é o nosso elenco perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui sugestões de outros livros pra gente fazer o elenco perfeito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Você vai esquecer dessa parte no final? Aí você vai falar assim, que isso, credo? Mariana, olha pra trás.